Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula de geografia, só que dessa vez nós vamos mudar a região. Nas últimas aulas nós estudamos a região sul do Brasil, conhecemos a economia, as atividades daquela região e agora nós vamos conhecer a região centro-oeste do Brasil, que é uma região também muito importante. Então hoje nós vamos fazer da página 179 até a página 186, nós dividimos essa unidade em duas partes, porque ela é uma unidade bem extensa, então para ficar bem compreensível para vocês, para que vocês possam acompanhar muito bem, nós dividimos a unidade em duas aulas, combinado? Então vamos lá? Presta bem atenção, leitura das páginas depois que terminar a aula, as atividades que o professor sugerir para você e não deixa de fazer, tirar aquela foto caprichada e mandar para o seu professor ou para a sua professora. Então vamos lá, ó. O interior do Brasil, a região centro-oeste. Vocês já ouviram falar na região centro-oeste? Lá no segundo e no terceiro ano do ensino fundamental. Talvez, por ter passado o tempo, você vai falar assim, professor, eu não me recordo disso não, já faz muito tempo. Mas se você não se recorda, vem comigo aqui que a gente vai aprender de uma forma bem interessante. A região centro-oeste é uma das cinco regiões do Brasil formada por três estados, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, mas tem também aqui o Distrito Federal. Então a gente fala que a região centro-oeste é formada por quatro unidades federativas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Galera, para entender um pouco melhor a história da região centro-oeste, é super importante nós pensarmos que a região centro-oeste era um vazio demográfico, quase não morava ninguém, até mais ou menos 1950. Antes disso, claro, a região centro-oeste existia, mas moravam pouquíssimas pessoas lá. Então a gente vai entender que a ocupação da região centro-oeste tem relação com a construção da cidade de Brasília, e isso você também já aprendeu nos anos anteriores. Agora acompanha aqui. Aqui nós temos uma imagem de um esboço, de um edifício sendo construído. Esse edifício aqui é um dos edifícios da cidade de Brasília. É uma foto da construção da cidade de Brasília, que vai começar lá em 1956 e vai terminar lá por volta de 1960. Aqui ele vai falar para a gente que Brasília é uma cidade planejada, e que no momento da construção de Brasília quase não tinha nada lá, não tinha estrada, não tinha rodovia, não tinha pouca infraestrutura. Aí ele vai falar para a gente aqui que na década de 1970, por causa de uma grave crise econômica, muita gente começou a migrar, ou seja, a mudar dos seus estados para a região centro-oeste. Então foi mais ou menos assim. Por volta lá dos anos 50, um presidente assume o governo do Brasil, chamado Juscelino Kubitschek, que esse cara foi muito importante, um dos mais importantes da história do nosso país, ele criou um programa de governo chamado Plano de Metas. Um dos procedimentos desse programa de metas era mudar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para a parte central do nosso país. E por que mudar a capital para a parte central? Porque Brasília fica praticamente na mesma distância da região norte, região nordeste, região sul e sudeste. Então ela fica como se fosse no coração do Brasil. Quando eles chegaram lá, chegou Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Chegaram os três lá. Quando eles chegaram lá, Oscar Niemeyer e eu e Lúcio Costa conversando com o Kubitschek, falaram assim, cara, você é maluco. Aqui é no meio do nada. Gente, realmente, a região centro-oeste não tinha nada. E aí o Juscelino Kubitschek falou assim, vocês não pensam adiante. E aí os dois olharam um para o outro e falaram assim, o que será que ele está falando? Pessoal, o Juscelino Kubitschek pensou o seguinte, se eu tiro a capital do Rio de Janeiro e levo para a parte central do país, automaticamente as pessoas vão mudar para a região centro-oeste, que até então não morava quase ninguém, a maior parte do povo brasileiro vive na faixa litorânea do país, e aí a população brasileira começa a migrar para o interior. Só na construção da cidade de Brasília foram diretamente 40 mil trabalhadores. Aí você imagina o trabalhador, a esposa, os filhos. Então, logo, a cidade de Brasília já tinha mais de 200 mil habitantes. As cidades ao redor de Brasília também começam a se desenvolver. E aí nos anos 70, a gente vai aprender bastante sobre isso na aula, a população do sul do Brasil, lembra que nós estudamos o sul do Brasil? As terras do sul do Brasil começam a ficar muito caras, começam a chegar as máquinas naquela região, e aí o que aconteceu? O agricultor do sul do Brasil vendo toda essa situação, ele meio que foi obrigado a vender suas terras e comprar terras mais baratas no Centro-Oeste. Então, a região Centro-Oeste tem muita, muita gente que é do Rio Grande do Sul e também do Paraná. Beleza? Então, olha para essa imagem aqui, dá para perceber, um ônibus bem antigo, em 1957. Em 1957, Brasília estava sendo construída. A gente não pode esquecer que Brasília não existia, tá? Brasília não existia nesse momento. Então, Brasília foi uma cidade que surgiu a partir do zero. Bom, o que vocês se lembram sobre a cidade de Brasília? Bom, provavelmente vocês vão lembrar que Brasília é a capital do nosso país, que Brasília é a sede política do Brasil também, né? Lá tem o Senado, a Câmara dos Deputados, o Governo Federal, que a gente chama de Executivo, então lá tem o Legislativo, Executivo e Judiciário. Os ministros da Justiça, todos eles ficam em Brasília. Então, Brasília é um centro político, é uma cidade que vive às margens da prestação de serviço. Para vocês terem uma ideia, 40% das pessoas que moram em Brasília são servidores públicos, são funcionários que trabalham para o governo. E aí, nós temos aqui a imagem do Congresso Nacional, onde fica a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Isso aqui, pessoal, essa obra arquitetônica é daquele cara que eu acabei de falar para vocês, Oscar Neymar. E a cidade de Brasília foi uma cidade totalmente planejada. Na verdade, foi a primeira cidade do Brasil a ser planejada, porque a gente tem o costume de falar que as cidades no Brasil foram crescendo sem planejamento, e Brasília é diferente disso. Quem conhece Brasília sabe que Brasília tem as vias largas, os acessos de um lugar até o outro são muito fáceis, é uma cidade muito bem organizada, limpa e tudo mais. Mas, claro, é uma cidade rica também, a gente não pode esquecer disso. Então, aqui nós temos uma imagem da cidade de Brasília. Eu acho que isso aqui é bem emblemático. Cada época do ano está em uma cor. Agora, ela está na cor amarela, sobre o setembro amarelo. E cada mês que vai passando, eles vão mudando a coloração em homenagem a alguma coisa importante. Nós temos aqui uma outra imagem da cidade de Brasília. Aqui uma imagem mais aberta. É interessante, o Congresso Nacional, aquela imagem anterior, está aqui, nesse pedacinho. Do lado de cá, do lado esquerdo, fica o Palácio do Planalto. Do lado direito, fica o Palácio da Justiça. Então, os três poderes aqui estão alinhados, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E aqui nós temos alguns prédios, que são os ministérios, o Ministério da Saúde, do Meio Ambiente, etc. E esses outros edifícios aqui, são de entidades importantes. Tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, é a sede desses bancos. Então, vocês estão percebendo que tem um planejamento aqui, tudo muito organizado? Então, a cidade de Brasília tem essa característica. Bom, deixa eu voltar aqui e falar, acabei esquecendo, o relevo plano. Eu esqueci de falar isso para vocês. Pessoal, a cidade de Brasília foi escolhida nesse lugar, que é chamado de Planalto Central, porque é uma região plana e alta, ou seja, ela está em uma altitude bastante acima do nível do mar. Então, é uma cidade plana, onde para você planejar, fica muito bem mais fácil. Porque é cidades onde você tem um relevo irregular, você tem que pensar muito bem, porque você vai ter rios cortando o meio da cidade. E Brasília, não. Brasília é uma cidade totalmente plana, tem um lago artificial, artificial, né? Dá para ver aqui no canto, que abastece boa parte da cidade. Bom, agora para a gente começar a entender exercícios, né? Esses aqui eu vou fazer com vocês, alguns vão ficar por sua conta. Então, está aqui, ó. Para começar a estudar a região centro-oeste, consulte um mapa do Brasil Político no seu Atlas e faça o que se pede. Quantas unidades federativas formam a região e quais são elas? Poxa vida, a gente já falou sobre elas, né? Então, ela é formada por quatro unidades federativas, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Essa questão ficou bem fácil. Agora, presta atenção que existe uma sequência para nós resolvermos. Eu vou ler aqui primeiro e depois eu vou mostrando para vocês como vai ficar. Então, a primeira coisa, no mapa, nós vamos nomear essas unidades, nós vamos marcar as capitais de cada estado com uma bolinha preta. Depois, nós vamos escrever o nome das capitais, nós vamos pintar cada uma de uma cor diferente e nós vamos contornar os limites de cada região. Depois, nós vamos fazer o seguinte, colocar as siglas dos estados que fazem divisa com o centro-oeste e o nome dos países que fazem fronteira com essa região. Então, tem uma sequência, é o que a gente vai fazer aqui agora. Presta atenção. Então, nós estamos no mapa da página 180, Brasil Político. Você vai perceber que o mapa está em branco, não tem nada nele. Para começar, observem que nós temos duas linhas, né? A linha do Equador, cortando essa parte toda aqui, e o Trópico de Capricórnio. A região centro-oeste, ela está entre essa região tropical, então, é uma região bem quente do nosso país. Agora, vamos seguindo passo a passo? Primeira coisa, colocar o nome das unidades federativas. Então, nós temos aqui, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, e nesse quadradinho aqui, esse retângulo, na verdade, nós temos o Distrito Federal. Esse é o primeiro passo. Depois, o que a gente tem que fazer? Colocar uma bolinha, mais ou menos, pessoal, não precisa ser certinho, tá? Onde está a capital de cada estado? De Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, Goiânia, que é a capital de Goiás, e Brasília, que está aqui dentro, do retângulo verdinho, do Distrito Federal. Qual é o próximo passo? Contornar de marrom a região inteira. Então, o que a gente fez aqui? A gente contornou a região com as quatro unidades federativas. Vocês vão perceber que as quatro unidades federativas estão aqui dentro. E quais eram os próximos passos? Colocaram a sigla dos estados que fazem fronteira com a região centro-oeste. Então, nós temos aqui Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Todos esses estados fazem fronteira com a centro-oeste. Perceberam por que Brasília está aqui? Ela está próxima de todas as regiões do Brasil. E também, a região centro-oeste faz fronteira com dois países vizinhos, a Bolívia e o Paraguai. Fácil de fazer, né? Acompanhe o passo a passo, preenche na sua apostila e não deixe de fazer. E, galera, capricha aí, faz bem coloridinho, bonitinho, manda para o professor. Eu recebo algumas atividades em que os alunos não colorem. Poxa vida, isso chama capricho. Combinado? Agora, presta atenção. Qual a escala do mapa? Eu vou voltar para o mapa anterior e a gente vai olhar aqui embaixo. Se você notar, no cantinho aqui direito do mapa, nós temos uma escala, 0,315. O que significa isso? Que cada centímetro desse mapa aqui equivale a 315 quilômetros na realidade. Então, significa o seguinte, se você pegar a régua aí na sua apostila e medir a distância de Campo Grande até Goiânia, de Cuiabá até Goiânia ou Goiânia até Brasília, você vai ter uma medida em centímetros na sua régua. Você só precisa multiplicar essa medida por esse valor que está aqui, que é a escala. Então, presta atenção. A escala do mapa é 1 para 315 quilômetros. O que significa isso? Que cada centímetro equivale a 315 quilômetros. Até aí está beleza. Agora, o que você vai fazer no item B? O primeiro a gente vai resolver o B, o C e o D vai ficar por sua conta. Então, presta atenção. Usando a calculadora, calcule a distância em quilômetros entre Cuiabá e Campo Grande. Então, você vai lá no seu mapa, vai pegar a régua, vai medir a distância de Cuiabá até Campo Grande. Aproximadamente, vai dar 2 centímetros. O que você vai fazer? Você vai multiplicar esses 2 centímetros que você mediu por 315, que é a escala, que vai dar 630 quilômetros. Então, o que você vai fazer no item B, item C e item D? Você vai medir com a régua a distância entre as duas cidades. o resultado que der dessa medição que você vai fazer aí, você vai multiplicar por 315. Depois que você multiplicar, você vai descobrir quais são os resultados. Fácil de fazer, hein, gente? Não deixa de fazer porque não entendeu. Se não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo esse trechinho que você vai conseguir fazer. Combinado? Agora, presta atenção. Você já sabe onde se localiza a região centro-oeste. Agora, descobrirá a sua localização em relação às zonas térmicas. Galera, presta atenção. Ele vai falar aqui pra gente, ó. No mapa anterior, passa um traço vermelho sobre a linha do Equador e um traço laranja sobre o Trópico de Capricórnio. Vocês vão se recordar aí, ó, que nós já fizemos isso. Nós temos a linha do Equador e a linha do Trópico de Capricórnio. Galera, são essas duas linhas que cortam o Brasil. Sempre que tiver essa pergunta, quais linhas imaginárias cortam o Brasil na horizontal? Equador e Trópico de Capricórnio. Agora, presta atenção. Toda região do planeta que está entre o Equador e entre o Trópico, ela tem um nome. Qual que é o nome? Pessoal, zona intertropical ou simplesmente zona tropical, tá? E tem um pedacinho da região centro-oeste que está na zona temperada sul. Então, a gente pode dizer que a maior parte da região centro-oeste está na zona tropical e uma pequena parte está na zona temperada sul. Agora, o item C. Levante hipótese sobre as características do clima na região centro-oeste. Galera, presta atenção. O clima na região centro-oeste é igualzinho o clima na nossa cidade, cidade de Barretos. É o clima tropical típico e tem duas estações do ano. Uma estação quente e chuvosa, uma estação com frio ameno, que não é aquele frio tão rigoroso e seca. Certo? Então, uma parte do ano é seco e faz um pouquinho de frio. Lá venta um pouco mais frio do que aqui, viu, pessoal? E durante o dia faz muito calor. Essa é uma característica do inverno. O inverno, pessoal, que eu estou falando é a junção do outono e o inverno. No verão e na primavera é muito quente e chove bastante. Então, vocês vão perceber que a gente pode distinguir em duas estações do ano é assim o clima do centro-oeste. É igualzinho o clima da nossa cidade. Agora, vamos conhecer um pouco melhor os biomas do centro-oeste. Galera, presta atenção. Eu não vou ler o que está na tela aqui, mas eu vou explicando para vocês. Presta atenção. Nós temos aqui alguns biomas. O Cerrado, a Amazônia e o Pantanal. Galera, é o seguinte. Na região centro-oeste nós temos três biomas. Amazônia, Cerrado e Pantanal. Galera, esse Cerrado aqui é escrito com C, não com S, porque é o nome do bioma. Pessoal, é o seguinte. O Cerrado é um bioma de característica quente, é um bioma que é chuvoso no período do verão e tem o período de seca que a gente chama de período de estiagem. Galera, lá é mais ou menos assim. Uma época do ano chove bastante, faz muito calor. Uma época do ano as temperaturas vão estar um pouquinho mais baixas, vai fazer um pouquinho de frio e vai estar muito seco. Então, as árvores do Cerrado elas são muito bem adaptadas a isso. Por quê? Pessoal, elas têm casca grossa, galhos tortuosos e no período da seca as árvores elas fazem, elas têm uma função muito interessante. Elas perdem as folhas. Por que elas perdem as folhas, professor? Porque elas morrem? Não. O ato delas perderem as folhas é porque elas vão liberar toda a seiva elaborada, toda a energia da planta para a sua raiz. Então, para ela evitar perder água para a atmosfera e morrer no período da seca, ela perde todas as folhas. Então, a gente fala que ela fica no estado de latência ou dormência. E aí, quando as chuvas retornam lá para o mês de setembro, finalzinho de setembro, outubro, as folhinhas da planta começam a crescer de novo. Nós temos alguns exemplos de árvores na nossa cidade, como, por exemplo, o IP. Então, o IP é um tipo de árvore semelhante àquilo que a gente encontra no centro-oeste. Tem uma outra coisa importante também sobre o Cerrado, é que lá nós vamos ter árvores de médio porte, que vai ser mais ou menos de 3 a 6 metros, não é igual da Amazônia, que são árvores gigantescas. E é interessante também falar que entre essas árvores crescem gramíneas. Então, ali é uma vegetação mista. A gente tem uma mistura de árvores de pequeno porte com gramíneas. É isso que está dizendo aqui. Agora, presta atenção nessa imagem aqui. Nós temos uma imagem do Cerrado, está vendo o que eu falei? Árvores de pequeno porte, os galhos bem tortuosos, e as gramíneas crescendo entre elas. Isso aqui é uma característica bem marcante do Cerrado. Agora, olha essa imagem da direita que é interessante. Originalmente, o Cerrado ocupava boa parte do território brasileiro. Galera, o Cerrado era um bioma muito, muito grande. E ele é um dos biomas do Brasil que mais foram desmatados ao longo da história. Principalmente por duas coisas no caso do Centro-Oeste. Pela agricultura e pela pecuária e uma pequena parte também pela urbanização. Então, esse Cerrado que existia lá no passado, antes da ocupação, ele não existe mais. Agora, presta atenção. A biodiversidade do Cerrado manifesta-se em centenas de espécies, plantas e animais. Apresente as principais características desse bioma em relação ao clima. Bom, eu já falei isso pra vocês. Como que é o clima? Verão quente e chuvoso, inverno a menos seco e o que predomina são as altas temperaturas. Galera, Cuiabá, que é uma cidade que é a capital de quem? De quem mesmo? Do Mato Grosso. Pessoal, é a capital mais quente do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, hoje, vai fazer em torno de 42 graus. Então, faz muito calor. Ah, professor, mas Barretos também é muito quente. É, pessoal, Barretos é quente, mas Cuiabá é mais quente do que aqui. Imagina isso. Agora aqui, vegetação. Árvores, arbustos baixos e tortuosos, como são espaçados entre eles, surgem áreas recobertas de capim. Ao longo dos rios encontram-se as matas ciliares. Observe na página anterior e escreva sigla dos estados onde se encontra originalmente o bioma do cerrado. Então, é esse mapa aqui, que a gente vai usar pra responder. A gente vai olhar aqui, originalmente, onde tinha cerrado em tudo isso aqui. Então, você vai observar que tinha cerrado, por exemplo, em Roraima, no Amapá, no Amazonas, no Pará. Nós vamos percorrendo todo o Brasil e marcando lá na questão. Então, vamos lá. Nós tínhamos cerrados, originalmente, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Roraima, Tocantins e Rondônia. Aparecem também algumas manchas do cerrado no Amazonas, Pará e Amapá. Galera, tinha cerrado em quase todos os lugares do Brasil. Hoje, boa parte do cerrado nem existe mais porque foi desmatado. Agora, olha aqui, chegada dos migrantes ao cerrado. Vocês prestaram atenção nessa palavra aqui? Migrantes. Significa que as pessoas que foram para a região centro-oeste, que foram para Brasília, não eram imigrantes, não eram pessoas que vieram de outros países. Eram pessoas que vieram de outras regiões do Brasil, como, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná. Vieram muitos nordestinos também morar no centro-oeste. E o que ele vai falar para a gente? Ele vai falar que como as terras eram baixas, muita gente comprou terra lá. Porém, nós tínhamos um problema no início, que era a questão do solo do centro-oeste. O solo do centro-oeste é um solo ácido. E aí, muitos falavam assim, ah, no centro-oeste não dá para produzir, não dá para plantar. E aí, o que acontece? Alguns anos depois, a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, descobre que o calcário faz essa correção. Então, no início, eles falavam assim, a terra do centro-oeste não presta, não serve para nada. Até que eles começam a fazer as correções de solo e aí eles começam a produzir bastante. Vocês vão ter uma ideia, pessoal, que eles começam a plantar lá soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e transformam a região. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, a região centro-oeste se transforma ali entre os anos 80 e os anos 90 no celeiro agrícola do planeta. A região do planeta Terra que mais produzia alimentos. Hoje, ela foi ultrapassada pela China e pelos Estados Unidos, mas o centro-oeste ainda tem uma produção muito forte, principalmente de grãos. E aí, claro, se eu tenho produção de grãos, eu preciso fazer o quê? Eu preciso escoar minha produção. Eu preciso produzir e eu preciso levar para outras regiões do Brasil. Então, vocês vão perceber que na região centro-oeste, na cor vermelha, nós temos algumas estradas e rodovias e vocês vão perceber que elas integram a região norte do Brasil, que são essas aqui. Tudo isso aqui vai integrar a região norte do Brasil. Nós temos uma integração também com o nordeste e uma integração muito forte com o sudeste. Vocês estão percebendo que só não tem integração das rodovias com a região sul do Brasil? Isso é uma curiosidade. Então, rodovias são importantes para você levar através dos caminhões aquilo que é produzido. Olha algumas imagens aqui da produção agrícola do centro-oeste. Nós temos aqui do lado esquerdo produção de grãos, nesse caso aqui nós temos a colheita da soja e do lado de cá nós também temos a colheita e a plantação da soja. Vocês estão percebendo que a soja é um carro-chefe do centro-oeste e presta bem atenção na imagem tem trabalhador fazendo colheita manual então é tudo mecanizado em latifúndios em grandes fazendas. Olha que imagem assim maravilhosa. Eu acho que a produção agrícola ela é muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Só que pessoal o que aconteceu? Todo esse movimento esse monte de gente essa agricultura trouxe alguns problemas. Quais foram esses problemas? Pessoal a extinção de algumas espécies por exemplo de aves. Então à medida que a agricultura desenvolveu a pecuária desenvolveu as cidades começaram a se desenvolver houve um prejuízo ambiental muito grande. O cerrado começa a diminuir desaparecer e os animais que vivem no cerrado começam a entrar em extinção. Pessoal quer alguns exemplos? Nós temos aqui o exemplo desse pássaro aqui que é a rolinha do Planalto tem uma imagem dela aqui contando um pouquinho da historinha dela mas também tem lobo-guará tamanduá-bandeira tamanduá-mirim né nós temos enfim uma série de outros animais que também estão ameaçados de extinção porque pessoal à medida que o cerrado diminui esses animais passam a encontrar cada vez menos alimentos para a sua sobrevivência e a gente não pode esquecer também turma que tem a questão das queimadas tá as queimadas também prejudicam muito a vida desses animais bom agora presta atenção aqui esse mapa aqui ó a gente vai usar nós vamos usá-lo para fazer uma atividade vocês estão percebendo que é um mapa formado por rios e são muitos rios na região centro-oeste a gente fala que o centro-oeste é a caixa d'água do Brasil só que pessoal à medida que as máquinas vão entrando a agricultura e a lavoura vai entrando também esses rios aqui vão começando a desaparecer aos poucos e é super importante porque os rios da região centro-oeste abastecem todas as outras regiões do Brasil eles abastecem a bacia amazônica a bacia do rio São Francisco a bacia do rio Paraná que a gente chama de bacia platina então esses rios aqui são super importantes porque eles vão abastecer diversas bacias hidrográficas do nosso país hora da tarefa poxa vida professor mas já hora da tarefa galera vocês viram essa aula é bem interessante tem bastante coisa legal para a gente aprender agora hora da tarefa é hora da gente aprofundar e reafirmar aquilo que a gente aprendeu na aula então presta atenção aqui observe os mapas da densidade demográfica brasileira em 1980 e 2010 galera para quem não sabe o que é densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado como é que funciona isso professor? vamos lá vamos imaginar a seguinte situação eu pego a cidade meço a cidade inteira e vou descobrir qual é a área da cidade eu vou pegar o número de habitantes dessa cidade e vou dividir pela área eu vou ter um resultado que vai dar habitantes por quilômetro quadrado tá quanto maior for esse número mais gente mora naquele espaço ou seja é muito movimento quanto menor for esse número menos gente mora naquela região agora observem esses mapas aqui nós temos aqui densidade demográfica de 1980 e densidade demográfica de 2010 professor o mapa é igual não é presta atenção aí analisa bem o mapa analisaram? vocês vão perceber o seguinte maior parte da população brasileira ainda vive permanece no litoral professor não está entendendo nada presta atenção cor clara cor escura quanto mais escuro for a cor mais gente morando no lugar quanto mais claro for a cor menos gente morando no lugar agora compara os dois vocês vão perceber que daqui pra cá a quantidade de pessoas nessa região aqui aumentou observa bem aí vocês vão perceber que a quantidade de pessoas aumentou isso significa que parte da população brasileira migrou para o centro-oeste mudou para o centro-oeste isso é uma evolução da população muito grande porque vocês vão perceber que daquele outro mapa para esse as cores na região sul ficam mais claras e as cores na região centro-oeste ficam mais escuras agora presta atenção como era a densidade demográfica dos estados do centro-oeste em 1980 como que era ó a densidade na maior parte da região era menor que 10 habitantes por quilômetro quadrado sendo que o Mato Grosso não tinha menos do que um habitante por quilômetro quadrado o que significa isso que a quantidade de habitantes dos anos 80 para cá aumentou pelo menos 10 vezes isso é uma informação importante como era a densidade demográfica em 2010 no mapa é possível observar que em 2010 a densidade demográfica da região aumentou consideravelmente principalmente no estado do Goiás Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso significa dizer que parte da população brasileira mudou para o centro-oeste principalmente para os estados de Goiás e estados do Mato Grosso professor mas por que isso aconteceu lembra? construção de Brasília agricultura pecuária tudo isso atraiu brasileiros de outras regiões e terras baratas e o item C o que é possível concluir sobre a colonização dessa região no período analisado qual é o período? o período é 1980 a 2010 você vai observar os dois mapas e aí você vai escrever com as suas palavras aquilo que você pode concluir porque as pessoas mudaram de outras regiões do Brasil e foram morar no centro-oeste existem razões para isso e várias delas eu já citei na nossa aula agora presta atenção os mapas a seguir mostram a concentração da população migrante na região centro-oeste em 2000 então nós temos aqui distribuição da população migrante no centro-oeste e distribuição da população migrante no centro-oeste só que aí tem uma diferença região sul e região sudeste então no mapa da esquerda está mostrando quais lugares do centro-oeste moram pessoas que vieram do sul vocês estão vendo que o Mato Grosso tem muita gente que veio do sul Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul e aqui é o mapa mostrando pessoas que vieram do sudeste ou de São Paulo ou de Minas Gerais ou de Rio de Janeiro ou do Espírito Santo vocês vão perceber que tem muito mais gente do sul do que do sudeste a maior parte das pessoas que vieram do sul foram para o estado do Mato Grosso e a maior parte das pessoas que vieram do sudeste foram para o estado de quem? Mato Grosso do Sul e um pouquinho para o estado de Goiás agora presta atenção em relação ao mapão responda qual é a região de origem da população migrante? galera olha na tabelinha região sul onde essa população se concentra eu já falei região do estado do Mato Grosso o que essas pessoas foram fazer lá? pessoal elas foram trabalhar com agropecuária elas já trabalhavam no sul soja algodão milho cana e criação do gado bovino quais são os biomas que predominam Amazônia e Cerrado? galera agora presta atenção o item 2 você vai fazer então presta aqui atenção qual a região de origem da população migrante? então aquilo que eu fiz no mapa 1 você vai fazer no mapa 2 é fácil é difícil quebra um pouquinho a cabeça hein desiste não terminamos a nossa aula de hoje lembrando que nós vamos continuar essa aula na próxima na próxima aula a gente continua com esse tema então eu sugiro que vocês façam leitura da página 179 a página 186 sem preguiça tá e depois aquelas atividades que eu não fiz que eu deixei pra vocês fazerem beleza? pessoal qualquer dúvida que vocês tiverem manda um recadinho pro professor pra professora é sempre um prazer estar aqui com vocês compartilhando conhecimento trazendo ideias e estudem porque é isso que muda a vida das pessoas um beijão pra todo mundo tchau tchau